O que é meu caro só dentro de baixo? Jesus de Nazaré Acaba o teu coração e fica sabendo Jesus te ama Jesus te ama Ele tem promessa na tua vida Só este namor É justamente o que é muito sagrado Na tua vida Porque através deste namor Ele vai te ensinar muitas coisas Vai te ensinar muitas coisas Jesus te ama Jesus te ama